Fala aí galerinha, Craft Games com mais um vídeo no canal, e hoje aí galera, estou trazendo aqui mais um vídeo, e hoje aí galera, como vocês podem já ver, estou na versão 0.15.0, Alphabet 1 de Minecraft sim, foi lançado, então já trouxe aqui para vocês fazerem um download, então como vocês podem ver, ficou muito da hora aqui, o modo de entrada, né, e aqui abriu várias coisas, conquistas, você vai estar conquistando isso aqui, né, mas você precisa conectar-se ao Xbox Live, Xbox Live, né, para você ter suas conquistas, e o que mais foi adicionado, você pode estar escolhendo suas skins aqui, ó, vai estar muito mais fácil, como vocês podem ver, ó, Vai estar muito mais fácil, foi liberada essa daqui, ó, Jornada West, ficou muito top, eu não sei mais qual foi liberado, mas, é isso, o Morador abriu bastante, pelo que eu estou vendo aí, né, então, é isso, padrão, temos três skins, e recente, aqui vai estar as skins, e as recentes você adicionou, por, recente, né, então, confirmar a aparência, e entrar aqui, você vai estar, Você vai ter que conectar ao Xbox Live, e quando você entrar pela primeira vez no seu, opa, quando você entrar pela primeira vez no Minecraft, vai aparecer isso, você clica, agora não, é só clicar isso, e você já vai estar podendo jogar sem nenhum esforço, então, eu já tenho um mapa aqui, com adicionado todas as coisas, que eu creio, e tá muito rápido, tipo, só dá dando um pouquinho de lag, ó, mas não, é muito rápido para entrar, E aqui vocês podem ver que tem o portal do fim, vamos estar indo para o fim primeiro, galera, é mentira, então, o portal do fim não foi adicionado na versão 15 de Minecraft, isso é meio ruim, mas, não importa, né, o que foi adicionado mesmo, tá neste baú, como vocês sabem, foi adicionado as flechas elementares, a armadura do cavalo, e, claro, os cavalos, né, então, foi adicionado, o tipo de cavalo, né, e, o ovo do esqueleto, do Wither, então, você vai estar podendo, sim, é, tá invocando ele aqui, né, você só vai poder estar invocando ele no Wither, mas, agora, nessa nova versão, você vai estar podendo invocar ele aqui no mundo normal, então, galera, primeiro temos o cavalo esqueleto, olha que bicho mais feio, olha que, nossa, ficou muito da hora, e agora temos aqui, a mula, né, não muito diferente do, não muito diferente, então, temos aqui também, o cavalo, também, opa, nossa, cavalo bonito, você tá podendo cavalgar nele, mas, eu acho que não, não, você precisa de uma, do negócio lá, né, e aqui também, da cela, e aqui também temos o zumbi do deserto, sim, o nome dele está escrito, invocar criatura, criatura, não sei porquê, mas, é, pô, sai um carvão aqui do nada, então, aqui, ó, temos a mula, o cavalo, o burro, carvão, né, e, ó, peraí, faltou uma coisa que foi, vocês já sabem, né, eu não vou esconder, deixa abaixar isso aqui, então, galera, aqui, ó, temos o cavalo zumbi, sim, foi adicionado também, e também temos o, aquele esqueleto, o esqueleto, também, mas, aqui, ó, peraí, aqui, ó, no maid, invocar no maid, eu tô com um pouco de gripe aí, mas, eu quis trazer esse vídeo, porque, a gripe não vai me atrasar, então, vamos sair invocando aquele aqui, ó, opa, ele pegou um pouquinho de fogo, porque é bem difícil invocar ele aqui, né, ele precisa ser invocado no deserto, mas, eu acho que não, ele pode ser invocado aqui, mas, acho que em caverna também vai estar invocado, aqui, ó, olha que da hora, galera, o nosso novo esqueleto fantasma, eles mudou ele um pouquinho, mas, não importa, né, vamos estar voltando lá pra cima, desculpa, gripe aí, tá, galera, mas, quis trazer esse vídeo para vocês fazerem o download, eu vou deixar, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para vocês estarem fazendo o download, então, aqui, foi adicionada as armaduras, é, a etiqueta, o laço e, claro, as flechas elementares e o, e a cenoura no palito, que é pra você, na vara, né, pra você tá podendo e, podendo montar no porco também, e aqui, o liberador e o injetor mudaram e, também, o pistão grudento, o pistão e o observador, bom, eu não sei pra que serve o observador ainda, mas, eu vou estar pesquisando e trazendo para vocês, então, galera, eu vou estar mostrando aqui, ó, o, olha, ele mudou, só que, mas, como vocês podem ver, aqui, não mudou nada, epa, opa, pera, vem pra cima, aí, sobe, opa, então, ele não mudou nada, nada mais, ó, o pistão grudento, pistão e o observador, não sei pra que serve, se vocês saberem, deixa aí na descrição, eu, caraca, Ah, tá, ô, tá fofo aqui, e, eis aqui, todo mundo já sabe como funciona, pra quem já jogou no PC, tá muito simples, né, poupa, uhul, o pistão grudento é mais top, peraí, ah, tá, então, o pistão grudento, ele pode grudar as coisas, eu vou estar testando ele aqui, né, que eu acho muito da hora o pistão grudento, peraí, aê, boa, agora eu vou estar grudando aqui, ele vai estar empurrando os blocos, com certeza, né, então, eu achei muito top, galera, e esta foi a atualização, né, isso foi tudo que foi adicionado no Minecraft, e essa é a versão oficial, não oficial, mas, eles ainda estão, é, estão pedindo pra vocês, se vocês, se vocês encontraram algum bug, que perturbe vocês, para falar lá no site, da Mojim, então, vocês vão estar indo lá, e, e, falando do bug que aconteceu, vocês vão estar, falando o que aconteceu, e vai ser muito simples, só isso, e, eles vão estar, é, arrumando esses bugs, né, tirando, consertando, e vão estar tirando, eu falei muito tirando, e vão estar, resolvendo os bugs, para ser mais exato, então, olha aqui, ó, aqui são as flechas elementares, as armaduras, e só foi adicionado isso, mas, mano, abriu muita flecha, da hora, por exemplo, você, nossa, é muito top mesmo, você vai estar podendo fazer várias coisas com essas flechas, eu não sei qual que foi soltar agora, é, não sei que flecha é esta, mas, lançou muitas flechas, que ajudam até as pessoas, e o cavalo, pelo que eu vi, eu estou achando muito fácil achar um cavalo, por exemplo, você andar só um pouquinho, cara, você vai encontrar um cavalo, olha lá, encontrei um cavalo solitário aqui, ó, mais um aqui, mais dois, na verdade, então, vai ser muito fácil, você está achando um cavalo, perguntador, já é mais difícil, mais dois cavalo aqui, opa, eu acho que vai ter um esqueleto aqui, pera, o que é isso? Ah, tá, aqui, ó, os três, aqui, eis o que eu estava por aqui, e aqui, é o deserto, onde vai estar invocando os zumbis do deserto, mas, claro, só de noite, peraí, a coisa, então, aqui, se vocês gostaram da atualização, deixe seu like, se inscrevam no canal se não for inscrito, e vou deixar o link aí, para você estar abaixando ela, para vocês estarem aproveitando, opa, caraca, abriu um novo botão aqui, agora que fui saber, mas é, então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, falou, fui, é nóis. Tchau, 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 tchau,